Ele é a face do Dead by Daylight e o representa em diversos posts, então você imaginaria que o Trapper é de certa importância. Mas não, ninguém liga, nem mesmo a Behavior parece preocupar muito pra esse que é um dos vários assassinos esquecidos, lado a lado a gêmeos, o Trapper. Mas como foi que isso aconteceu? Olha, eu amo o Trapper, ele foi o primeiro killer que eu aprendi a jogar e até hoje eu tenho um imenso apreço pelo bicho. Mas imaginar jogar com ele me dá estresse pós-traumático. Talvez isso seja porque com o passar do tempo foram lançando killers com mobilidade e pressão de mapa que fazem os sobreviventes ficarem mais ocupados. Porém, no caso do Trapper, eu só tenho vontade de jogar com ele mesmo com o seu addon mais forte de abrir armadilha sozinho e eu acho que isso fala muito sobre o boneco. Segundo boa parte das estatísticas, ele não se salva nem no quesito letalidade, provavelmente porque um número maior de pessoas joga com ele. Já que ele vem padrão quando você compra no DBD. E isso pode estar causando uma taxa de kill rate menor porque muita gente jogando, provavelmente boa parte deles é ruim. Aliás, com a ressalva de algumas listas onde ele aparece na média ou abaixo dela. Mas no geral, dá pra imaginar porque a letalidade dele é baixa, já que mesmo ele sendo relativamente fácil de se utilizar, você precisa de um bom conhecimento de jogo para tirar um bom proveito dele. Primeiro porque ele não tem poder de cheese, segundo porque ele não tem pressão de mapa e terceiro porque ele tem zero mobilidade. Tudo que ele tem são traps, que é um poder que toma muito o tempo do jogador. Boa parte da partida, o nosso trapeiro está andando pelo mapa, pegando traps e preparando o trigem já do começo da partida. Então, enquanto ele coloca suas armadilhas, tome gerador na bença. Ao menos dois vão estourar antes do Trapper começar a jogar. Pois caso contrário, se ele não fizer a sua preparação, ele vai ser o pior killer de M1 do jogo. Então, bote fé que você vai ter que se preparar e perder esses dois primeiros genes. Pois é, Xablonzinho, por ser essencial preparar o mapa no começo do jogo, ele já meio que é obrigado a utilizar builds que atrasem geradores e até algumas perks que fecham os genes, como Corrupt Intervention junto com a build anti-gen padrão. E isso aí já limita um pouquinho a diversão que você pode ter com o Trapper. Se eu falei que o Primo de Red tinha pouca margem pra erro, o Trapper não tem nenhuma. Se você não liga pra perder partidas e gosta de deixar tudo acontecer naturalmente, como diria o Exalta Samba, é de boa jogar com o Trapper. Mas, se você se preocupa um pouquinho em ganhar, você vai perceber que a situação que você se coloca ao escolher jogar com ele é de uma zebra até contra jogadores solo mais preparados. Então, Xablonzinho, tudo isso é pra dizer de várias formas diferentes que o Trapper é fraco. Ele é o equivalente àquele cara que é extremamente aesthetic na sua academia, porém que pega cinco de cada lado no supino. Ele possui um belo exterior, mas lhe falta a substância. Lhe falta o tompeiro. Só que é aí que vem o problema, Xablonzoide. O Trapper é quase incorrigível. Pois, similar a Adriana e Mai, o design dele não tem muita margem de erro para mudar. Se você mexer demais nele, corre o risco de virar outro killer completamente diferente. Acerto que existem mudanças que seriam cruciais pra ele, como permitir que ele já comece com todas as suas Traps na sua bolsinha, transformando esse addon aqui em Base Kit. Mas, em sua essência, o Trapper foi feito como um killer estratégico, um killer metódico num jogo caótico. A fanbase provavelmente não sabe jogar com ele da forma mais eficiente possível, e isso dá pra ver pelas suas estatísticas. O pessoal quer um killer que é tranquilo de usar e divertido, e não tem nada de errado nisso. O Trapper preenche uma lacuna pra jogadores que querem algo mais hardcore, vamos dizer assim. Como se fosse um Souls-like dentro do jogo. Ele é um killer para jogadores que gostam mais de planejamento e organização e tem uma conta no Trello. Aliás, se você é mankiller, você estatisticamente deve ter toque e ser organizado. Acertei! Brincadeiras à parte, eu não acho que a Behavior sabe o que fazer com o Trapper, mas esse é só o topo do iceberg. Pois, com o passar do tempo, houveram mudanças que drasticamente afetaram os killers de M1, e o Trapper, como representante deles, com toda certeza sofreu com as mudanças muito mais que outros. Ah, chablauzinho, eu vou falar muitas vezes a expressão killer de M1, e isso basicamente significa assassinos que dependem muito do ataque básico, sem ter um ataque especial ou counter loop. A gente fala M1, pois esse é o botão de ataque básico no PC. Olha, isso vai soar como piada, mas quando vieram servidores dedicados pro DBD, os killers de M1 sofreram uma grande perda. Se você acha que os hits varados são ruins hoje em dia, multiplica por 10, que talvez chegue no nível dos hits roubados pré-servidores dedicados. Porém, obviamente, essa mudança não corrigiu completamente o problema. Muitos sobreviventes continuavam tomando golpes através da parede, e eu pensava que isso era só a culpa do ping, que é uma coisa que não tem como corrigir. Não é como se o Matiocotê fosse falar com o Main Spectre, que joga com a internet do McDonald's, e desse pra ele um pacote de 500 MB de internet pra ele. O Matiocotê não é o Mr. Beast. Porém, a Behavior não estava satisfeita, e adicionou uma mecânica chamada Hit Validation, que basicamente verifica se o hit acertou ou não na tela do sobrevivente. Caso não tenha acertado, mamou! A Behavior vai lá, como se fosse o governo, e taxa o seu hit. Tanto que na época era um pouquinho esquisito. Tu dava o teu hit, o sobrevivente gemia, e depois ele se levantava, dizia skill issue, e metia o pé. E você ficava lá confuso, sem nem entender o que fazer. Isso aí, bicho, foi outro nerf indireto em Killers de M1. A Behavior só estava querendo corrigir um problema, e os Killers de M1 sofreram indiretamente. Pois eles já eram fracos, e agora nem podiam varar hits roubados dos bichinhos. Brincadeza à parte, o maior problema disso foi que buffou de um modo extremo o Dead Hard, que já era a melhor perk do jogo, e virou a melhor perk de todos os tempos. Utilizar o DH assim que o Hit Validation lançou, era como comer uma pizza depois de 3 meses de dieta. Porém, pro lado do Killer, tava mais como bater o pé na quino da mesa, depois de pisar num Lego e abrir a geladeira e não ter nada pra comer lá. É um dia da Killers. A situação dos assassinos não estava nada boa, então após muita reclamação, veio o Mega Pet de 6.0.0, que mudou completamente a meta do jogo, e ainda buffou os Killers no geral. Nesse dia, os Main Trappers ficaram maluco, bicho, eles fizeram a festa. Basicamente, resumidinho, foi diminuído o tempo de cooldown pós-hit dos Killers, como se fosse um Save the Bash meio fraco, só que Base Kit. E também, foi reduzido o tempo de Sprint Brush, após tomar um hit do sobrevivente, o que basicamente significa que agora ele ia ganhar menos espaço do Killer, após tomar uma porrada na baixa. Além do fato de que quebrar palets também ficou mais rápido, como se fosse uma força brutal fraca, só que Base Kit. Gablauzinho, esse patch foi polêmico como você pode imaginar, mas os Killers mais fracos, eles precisavam desse patch. Principalmente depois do Hit Validation, que é uma mecânica sensacional, mas que deixou os assassinos mais fracos, mais fracos ainda. Não, eles não deviam acertar hits roubados, não é isso que eu tô falando. Mas, acertar hits roubados de vez em quando, é o que faziam certos Killers serem utilizáveis boa parte do tempo. Eu sei, sua cretina, mas você tinha que estar nessa época jogando de Killer de M1 para entender o pensamento. Mas é aí que fica interessante. Algumas semanas atrás, a Behavior atualizou o Fast Vault, que é o pulo rápido dos sobreviventes, para que o sobrevivente fosse pra frente mais rápido e caísse no chão um pouquinho mais longe. Assim, evitando alguns hits que ele não deveria tomar, o que já afeta Killer de M1 só nessa primeira parte. Porém, é aí que vem a parte interessante. Eu falei parte duas vezes. Enfim, o Trapper mamou duplamente com essa mudança. Primeiro, pois ao colocar uma armadilha numa janela, já se levava em conta se o sobrevivente pularia com pulo rápido ou médio. Porém, agora com o novo Fast Vault, existiam três distâncias diferentes onde o sobrevivente poderia cair. Dificultando pra caramba a utilidade que já é pequena das armadilhas do Trapper. Basicamente, o Trapper tinha três situações diferentes a se considerar ao colocar uma armadilha numa janela. É muito poderio mental para uma parte do mapa só. Se Watts, que é um robô, já achou isso ruim, imagina nós, relas mortais. Mas aí vem um pouquinho de redenção, xablauzinho. Parte dessa mudança foi revertida sem aviso pela Behavior. Mas isso pode não querer dizer nada. Talvez eles tiraram pra consertar e colocar de novo. Pois os sobreviventes homens estavam caindo mais longe do que os sobreviventes femininos. Ou talvez foi uma mudança que ainda vai ser revertida. Pois no momento, ainda existe uma grande diferença de onde os sobreviventes caem. E dependendo de onde for, eles podem ou não dar de pé nas Trappes. E depende do sexo do personagem, por algum motivo. Enfim, o que eu tô querendo dizer é que com o tempo, killers de M1 no geral, principalmente o Trapper, ficaram ultrapassados. Servindo apenas como uma forma de preencher uma lacuna demográfica. Basicamente, dá opções para jogadores que gostam desse tipo de masoquismo. Digo, jogadores que gostam de estratégia. Brincadeiras à parte, um buff nele é essencial. Ele ter que pegar suas Trappes pelo mapa não faz o menor sentido em 2023. E pelo andar da carruagem, esse addon não tem previsão de virar base kit. Mas você pode buffar sua gameplay ao jogar com ele da forma mais eficiente possível. Já olhando de ter um 3G no começo do jogo e trepando toda aquela área. Você já deve entrar numa partida pensando no final dela com uma ótima build genérica anti-G. E esse addon aqui que abre as Trappes automaticamente. Dessa forma, você vai ter uma ótima chance de ganhar partidas. E eu vou te mostrar que até o killer mais burro, no caso eu, consegue fazer isso. Aí, boys and girls, eu acho que a gente pegou um mapa ok para fazer isso aqui. Nossa, a gente vai ter que muito... Espero que o time seja de boa, boys and girls. Espero que o time seja tranquilo. Vou botar uma Trapp aqui nessa entradinha. Ok. Olha, já tem um brother aqui. Eu vou só afastar ele daqui. Ok, ele me deu de graça, rapaz. Eu estava tentando botar a Trapp e eu não consegui. Será que ele vai lá para o... Algum deles vai cair na Trapp. Algum deles... Eu vou empurrar ele para a minha Trapp. Aí, perfeito. Onde será que está? Será que eu consigo levar... Não consigo levar ele, mano. Vocês vão tentar Tancar ou... Ou o quê? Não foi um... Um bom começo, eu diria, mas... Já que o brother está aqui... Vou tentar Trappar esse loop. Olha, tu viu a Trapp? Tu tem que ir, boy. Tu tem que ir. Esse é o pior... Pior jeito de começar uma partida de Trapper. Pois os brothers não só sabem onde estão as Trappes, como eles... Eu não tive a oportunidade de... Trepar tudo o que eu queria. Não é muito bom essa Trapper aqui, mas... Vamos para a Cheque, que é um lugar de lei, né? De trepar. Eu gosto de trepar lugares não tão óbvios, né? Mas... Vai aqui, meu. O cara vai continuar aqui. Vai usar a janela. Queria que ele pulasse a janela. Ele deu o W, então vou trepar aqui. Os caras que tiram a Trapper ficam miados. Pelo menos isso... A gente pode garantir. Não sei por que eu botei aquela Trapper ali. Isso parece bem sensível. Brother. O cara errou. Escutei aquele ali, tá bom? Tá valendo. Estou escutando um Brother aqui em cima, mano. Está escutando aqui? Tá. Foi o cara que tirou as Traps... Atrás dele. Ele não parece saber o que está fazendo, com todo respeito. Vou botar ele logo aqui. Está fazendo muita futricação, velho. O Trigênio vai ser desse lado. Decidi um pouco atrasado, mas... Vai ser por aqui. Ele está escutando o que está Trapper e não sabe aonde. Não sabe... Tentar manter essa área trepada. Não é uma área muito boa de lupar nem nada. Mas tentar proteger essa área aqui. Pode ser uma boa. Espero terminar aquele gen ali. Está tranquilo. Nada nesse gen. Curaram a bichinha. Vamos ver. Olha que beleza. Já caiu aqui, mano. Dois ganchos de graça. Deixa eu botar aqui. Tem gente aqui, ó. Tinha um Brother aqui. Um sprint de bosta. Vamos ver se a gente empurra ele para algum lugar que tem Trapper. Os dois estão indo, né? De certa forma. Eu não sei se vocês sabem o que estão fazendo. Não tem como ele dar essa aí que está nas minhas costas. Mas ele tentou. Eu vou tentar expocar aquele gen ali agora. E vou direto para lá, mano. Vou direto para cá. Se tu não entrou no armário... Perdeu ou não? Seria muito bom se eu tivesse entrado. Mas está aqui, ó. Salve, Brother. Ficou tipo o rapaz check. Tu vai cair na trapa em três, dois... Não caiu. Um cara que está ligado nos esqueminhas. Ok, ok. Eu não estou nem com a build certa. Eu não estou nem com a build certa. E parece que está funcionando por enquanto. Vou dar uma checada naquele Brother aqui. Só o que a gente faz é verificar. Proteger o perímetro. Trocar o gancho. Eu vou te deixar ameado também. Não vou nada. Sprint bosta. Será que eu vou explodir gen com ela? Primeiro gancho dela, mas pelo menos eu tenho uma regressão. Opa. Salve. Valeu totalmente a pena. Alguém tinha que dar um save muito brabo aqui para te salvar, mano. É um save salvar. Não tem DS. Vai para o mesmo gancho. A gente preparou essa área aqui. A gente botou um monte de trap ali à toa, né? O que a gente está protegendo mesmo é aqui. Os caras correndo tudo para lá. Então, nesse momento, o que eu posso fazer? Se o Brother morreu, vou expandir a minha área. Vamos terminar esse gen aqui. Sprint bosta. Vai cair na trap. Vai cair na trap. Tá valendo, tá valendo. Tá valendo demais. Pode botar aqui, mano. Mas nem precisa. Eles vão estar fazendo aquele gen dali. O que é que a gente pode fazer nessa situation? Olha. Fizeram o gen de cá. Mas, cara. Eles trocaram muito por esse gen, né? Eles fizeram uma troca muito grande. Para mim, está de boa perder essas traps aqui. Meio que foda-se. Se por algum motivo vocês passarem por aqui, vocês vão cair na trap. Ou vão ficar meados se for desativar ela. Está aí. Não ficaram aqui escurando. Está certo. Terminaram o gen que eu falei. Agora o da check está lá fechado. Será que eles tocaram lá? Será que ele está regredindo? Será que não? O Brother aqui em cima escutando ele. Só vai ver se o Stagger aqui me compra tempo. Tu vai cair na trap, pô. Olha o meu, DH. Fazia tempo que eu não vi um DH, viu, mano? Fazia tempo. Vamos ver para onde é que ele vai. Não tem aquela long wall com janela ali. Mas tem uma pallet relativamente safe aqui. Tu vai dropar ela? Nem dropou. Meteu o W. Veio para cá. Morreu. Eu fiquei confuso ali, não vou negar. Fiquei um pouquinho confusinho ali. Não negarei. Ainda bem que eu tenho agitação. Está muito longe um do outro, cara. Um gancho muito longe do outro. Se você é um trap aí e você cai contra um time... Que é solo. Não é de boa, né? De boa. É só você proteger uma área. Você não pode proteger tudo, né? Você vai e protege uma área. O brother está se curando aqui. Eu escutei ele aqui quando eu vim para cá, mas eu duvido que ele vai estar aqui. Provavelmente ele passou pela minha esquerda ou minha direita e foi lá salvar. Ou então está dentro do armário esperando o cara morrer para ir pegar a hatch. Válido, né? Válido. Passar perto dos armários aqui de cima para... Aqui de baixo. Não, agora vamos atrás da hatch. É de boa. Se ele pegar, tranquilo. 3K está bom demais. 3K de Trapper, cara. Está bom demais. Caramba. Essa parte do jogo aqui eu não sou muito fã, não. De endgame e tal. Se pá, ele correu direto para lá, né? Será que deu tempo? Deu. Dá o seu t-bag aí, dá o seu t-bag aí. Aí. Digi-se, digi-se. Existe um prazer imenso ao fazer ao menos um 3K de Trapper, xablozoide. Eu me sinto o próprio Light e a Gami com um plano maligno que, no caso, deu certo. No caso do Light e a Gami, eu não acho que deu tão certo assim. Enfim, vale a pena tentar aprender a jogar com o Trapper. E nesse mesmo sentimento, existe outro killer que me surpreendeu. A Pig. Como eu falo no vídeo que está na sua tela. Agora, beba sua água, come seus vegetais. E nunca deixe ser essa pessoa maravilhosa.